Olá, hoje o Ponto Org está no Centro Histórico de São José para mostrar os trabalhos desenvolvidos nessa escola profissional. Assim como essa, existem outras seis unidades no município que oferecem cursos profissionalizantes para homens e mulheres. Oportunidades para muito aprendizado e também para obter uma renda extra. Acompanhe! Aqui são oferecidas oportunidades de desenvolvimento profissional para a comunidade local. São 14 cursos oferecidos em sete unidades da escola, com cerca de 4 mil alunos e alunas. A escola oferece uma variedade de oficinas profissionais em diversas áreas de atuação. Entre as oferecidas está a de corte e costura. Maria da Graça planejou estar aqui e segue feliz com os aprendizados. Hoje eu estou cortando a blusa, um baby look, e na segunda eu vou costurar ela. Ela está prontinha já. É maravilhoso depois de estar aqui. Os professores são excelentes, o curso é maravilhoso e assim, eu só tenho que agradecer por estar aqui. Mesmo você errando, amanhã você faz certo. Então, para mim, assim, professora de costura, não é puxar saco, mas é uma realidade, né? Para quem trabalhou com o público 30 anos, 38 anos, sabe bem como é que é, né? E assim, para mim, não é um curso, é uma terapia. As alunas e as professoras usam a criatividade e vão muito além do básico. O nosso curso é um curso completo, porque ele é um curso de corte e costura e modelagem. Então, elas aprendem desde o corte até a confecção da peça, a modelagem, e é um curso sobre medida. Então, elas têm a liberdade de fazer uma roupa para qualquer tipo de pessoa. Eu trabalhei muito tempo com loja de aluguel de roupas, mas sempre paguei costureira para fazer as roupas, para arrumar e trabalho com algumas vendas de roupas também. E, na real, o meu curso foi mais assim, como eu estou querendo me aposentar, alguma coisa assim, daqui a pouco eu tenho algo para fazer, tipo, eu já faço para o meu neto, daí já... Agora, depois do curso, eu já fiz um pijama para o meu neto em casa, já fiz camiseta para o meu neto. Então, assim, e a minha mãe era costureira, minhas tias, e aqui é o melhor lugar que tem para a gente aprender, né? Minha mãe já fez aqui cursos, então, na época, ela queria que eu aprendesse, eu não quis. E hoje, eu vejo necessidade de aprender. O curso de bordado à mão é uma atividade prazerosa, mas também versátil, que traz diversos benefícios, como coordenação motora, criatividade e conexão cultural. Além de ser uma oportunidade para a socialização, aqui as participantes se conectam com outras entusiastas da arte do bordado. Vai vendo o potencial de cada aluna, aquela que vai mais, que vai se sobressaindo mais, aí tu vai vendo aquela... aí tu vai já pesquisando coisas que tu traz para aquela determinada aluna, aquela outra já começa a ver a que a outra está fazendo, já vai se interessando. Eu sou filha de professora, a minha mãe era alfabetizadora, então ela dizia assim, que quando chegava no final do ano e via as crianças lendo, eu me emociono quando eu vejo no final do ano essas lindezas aqui, ó. Né? Assim, meu Deus, elas começaram, tem alunas que nunca bordaram, e vão indo, vão indo, vão evoluindo, e chegam, né, nos passarinhos bordados em ponto matiz, muitas... eu não tenho nada de crivo aqui hoje para te mostrar, mas tenho alunas que fazem crivo, que é um ponto, que é um bordado mais elaborado, que hoje em dia quase não se vê. Era um sonho meu e da minha amiga, de a gente estar aqui na escola para poder bordar, é um sonho da gente. Aí a gente chegou aqui duas horas da madrugada, conseguimos uma vaga, eu e ela, para a gente poder entrar na escola, e cá estamos bordando, é um trabalho muito lindo, bordado, muito delicado, muito prazeroso. Isabel se dedica à técnica matiz, também conhecida como pintura de agulha. Eu sempre tinha interesse em ter um tempo para mim, e realizar, e sei lá, acho que é vontade de pintar o mundo do jeito bom. E quando eu me aposentei, eu vim fazer aula de bordado, e quem é a minha colega de lado? A minha primeira professora. Foi o reencontro? Foi o reencontro de almas, e eu sempre digo para ela, a gente ainda tem missões para cumprir, né, estamos aqui junto, eu com 70, ela com 82, e a gente passa momentos maravilhosos aqui, encantadores, e terapêuticos, e profissionais, porque a gente orienta outras pessoas, a gente tem capacidade para orientar outros. Tereza é aluna da oficina de tricô e crochê. Vi uma vez, fiz corte e costura, também fui aproveitado, porque eu fui trabalhar em cima disso, né, aprendi aqui, com a professora Marlene. Aí depois que eu me aposentei, voltei para cá de novo, e agora aqui eu estou fazendo tricô e crochê, e já fiz, o ano passado eu fiz um abuso do meu marido, de tricô, né, e fiz umas, cinco bolsas eu fiz, que a bolsa que eu fiz é para, tudo encomenda, né. Vou fazer essa blusa para minha filha, e essa bolsa para uma amiga minha, que ela pediu para mim, que ela quer essa bolsa, né, que agora eu vou fazer uma cirurgia, e depois dessa cirurgia, aí dentro dessa cirurgia eu vou trabalhar em casa, né. O curso de patchwork também faz sucesso por aqui. Bolsinhas, panos decorados, sacolas, mantas para doação para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, e tudo mais que a criatividade permitir. Na aula de bordado à máquina, mais estímulo à criatividade, com liberdade para escolher os trabalhos que são desenvolvidos. E é um curso que é tradicional, não só para o município, mas como para o estado também. E em 92, quando eu fiz curso, pensa, depois disso, de lá para cá, eu trabalhei sempre com bordado à máquina. Eu tenho alunas, que vocês podem ver, que elas trabalham com bordado à máquina, tá. E qual é a nossa proposta? A proposta é o seguinte, que realmente façam disso, não apenas um lazer, ou que tem gente que diz, ah, fazer para a saúde sim, uma terapia. Também sim, mas porém, ele dá um retorno legal. Alunas com dificuldade de mobilidade também são incluídas com adaptação no pedal da máquina. Nós temos alunas que, às vezes, não estão podendo pedalar, por devido às situações físicas. O que é que é? Nós, este ano mesmo, adquirimos uma máquina cinja, continua sendo, tendo pedal, mas foi adaptado o motor. Para quê? Já é um passo que continua de pedal, porém, tem essa opção. E a aluna, uma delas, essa do problema cardíaco, ela saiu assim, feliz da vida, porque ela disse assim, agora eu não vou desistir do curso. Podemos proporcionar essa oportunidade. Mas é uma graça de Deus que a gente tem nas mãos e a gente aproveitou a hora. No nosso plano, sim, é plano básico e nós temos que dar certo os pontos básicos. Mas qualquer trabalho que for fazer, ele vai estar inserido no trabalho. Então, se vocês observarem hoje aqui, tem uma aluna rebordando barra, tem outra aluna bordando coisa de bebê, tem outra, está uma outra fazendo aplicação, mas o que é que ocorre? Eu estou mantendo com elas os pontos básicos que temos que passar, porém, a liberdade de fazer o trabalho que queira. Porque uma pessoa é diferente da outra. Então, você tem que aproveitar. Daí eu digo assim, ó, eu estimulo muito para procurarem a cor. Qual é a cor que quer? Vai lá, pega dois, três, vê se é isso mesmo que quer. Se não, eu oriento. Mas, além de tudo, eu falo e peço para elas olharem. Cada risco é uma interpretação de texto. Gente, temos que ler aquele risco. Tem que ser interpretado para poder modificar ele. Ou poder querer bordar diferentemente. Então, tem que dar este olhar cuidado ao risco. A escola também oferece aula de pintura em tela. Eliane já foi professora de outro curso aqui. E hoje é aluna. Já fiz muitos quadros, né? Grande, tudo. Mas agora estou fazendo esse joguinho assim, ó. Que aí já estou mais velho agora também. Já há muito tempo aqui, né? Aí já vai diminuindo a quantidade, assim, né? Desde que eu me aposentei, aí eu não consegui ficar sem vir aqui. Se eu passasse aqui na frente, eu chorava. Eu tinha que vir aqui tomar um cafezinho com elas. Aí fiquei de aluna e fui ficando, fui ficando. Eu dava aula de tricô e crochê, né? Foi... Era a minha aposentadoria, foi tricô e crochê. Mas eu dava aula de bordado à máquina. Quando eu comecei mesmo, foi dando costura, né? Aí depois eu peguei a paga que eu ia de tricô. Mas, enquanto eu puder, daqui me faz um bem. A primeira escola profissional do município de São José tem 58 anos. Muita história pra contar, né, Edna? Sim, realmente. Muita história pra contar. A nossa escola é de 31 de maio de 1966. De lá pra cá, muitos alunos passaram por aqui. Nos primórdios, ela era escola profissional feminina. Mas depois foi tirado o feminino. Então, a gente também tem alunos homens aqui na escola. Qual o perfil desses alunos? Quem que busca os cursos? Olha, nós temos alunos aqui na idade de 14, que é o mínimo. E não tem... vai até 90. Nós temos a nossa aluna mais idosinha, ela tem 93 anos. E assim, ó, nosso perfil é... Como nossa escola é uma escola profissionalizante, né, muitas vêm em busca de uma... de um curso pra se entrar no mercado formal de trabalho ou informal, né, pra acrescentar renda familiar. Nós temos também o perfil das pessoas que já se aposentaram e que querem fazer alguma atividade até pra sair de casa, tudo, pra conviver com as... com as amigas, né. No fim, aqui assim, se torna uma grande família. Né, elas se reúnem por curso, elas fazem muitas artes lindas, elas fazem... fazem comida, elas fazem de tudo aqui, assim. Fazem os seus lanchinhos em sala de aula. Então, assim, pra elas acaba sendo muito prazeroso. Além de elas aprenderem, né, uma função, um curso, elas ainda têm esse convívio maravilhoso. Ah, e fechou. Aí não tem como desistir, né? Não, não tem como desistir. Tanto é que elas vêm em busca de um curso, né, vem uma determinada aluna procurando, vamos supor, o corte e costura. Como o corte e costura é um curso que... que é muito procurado e a gente tem poucas vagas, a gente já mostra uns outros cursos pra elas, já vão vindo, vão ficando e aqui é muito difícil sair. Um curso puxa o outro e assim vai. Às vezes a gente tem aluna que faz dois anos de um determinado curso ou depois ela faz um outro curso e assim vai sucessivamente. Edna, como é que as pessoas podem ter acesso a todo esse trabalho lindo que é produzido aqui? Elas realizam feiras, eu sei que tem o bazar permanente também, né? Sim, sim. Nós temos o bazar permanente, né, que fica na parte inferior da unidade. E assim, quando vem alguém em busca de algum produto que a gente não tem pronto, a gente, no momento a gente pega uma professora, a professora já indica uma aluna pra fazer. Então sempre que precisar de um artesanato que é feito de um dos nossos cursos, a gente sempre dá um jeito, se não tiver pronto na hora, a gente pede pra alguém confeccionar. E no final do ano leitivo, a gente sempre tem uma grande feira. A escola toda se transforma numa feira onde as alunas colocam os seus trabalhos pra vender. E além do que, também nós temos as nossas alunas que se profissionalizaram, então elas já têm as suas lojas, já têm as suas confecções. Então assim, é uma corrente. O comércio online também acabam vendendo muito pelas redes sociais, né? Sim, e elas acabam vendendo bastante pelas redes sociais, ainda mais agora, depois da pandemia, que isso virou uma febre. Então ela já faz, elas já têm os seus próprios Instagrams, elas mesmo divulgam. E até mesmo aqui dentro, a que faz o curso de bordar da máquina, por exemplo, gosta da lingerie, já vai lá comprar uma calcinha, um sotião, um pijama. Então elas mesmo acabam movimentando bastante vendas aqui dentro da escola, com seus produtos, né? Hoje conhecemos a Escola Profissional de São José, que desempenha um papel importante na promoção do crescimento profissional e no enriquecimento da comunidade por meio de suas oficinas. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto